Nós estamos em Cascavel, em um dos maiores eventos do agronegócio de todo o país. Estamos no Show Rural da Copavel, onde se reúne milhares de pessoas para fazer negócio e descobrir o que há de mais inovador no setor agrícola. Ibrahim Fayad era presidente da Copavel em 1988, data do primeiro Show Rural, quando ainda era apenas dia de campo. A ideia de que a cooperativa estava numa situação falimentar e que de nada adiantava a gente querer levantar a cooperativa e deixar a cabeça dos associados do mesmo tamanho. Nasceu a ideia de se criar o dia de campo, que seria uma forma de trazer o agricultor, aqueles formadores de opinião aqui para o dia de campo, que na época nós dispunha só de barraca do exército e com a ajuda do Banco do Brasil, Bradesco, conseguimos lanche. Foi uma coisa muito modesta, já que na época, como disse, nascia uma situação muito difícil. E a cooperativa, então, entendeu de trazer de cada unidade 10 associados. Nós tínhamos 11 unidades, trouxemos 110 formadores de opinião. Por quê? Aqui eles iam começar uma nova etapa na vida profissional deles. Conhecer genética, conhecer variedades de produção, é de milho, é de trigo, é de algodão na época, de feijão. E de insumos, de um modo geral, que ninguém sabia como aplicar. E aqui, então, seria uma universidade de céu aberto. Várias autoridades se fizeram presentes nesse evento de grandes proporções. Dentre elas, o governador do estado, Ratinho Júnior, que respondeu a várias perguntas sobre o setor agrícola no Paraná. A demanda, obviamente, é poder estar mais próximo do Ministério da Agricultura para discutir juros dos finançamentos para os nossos produtores, as taxas de juros. Nós temos que buscar sempre ter o melhor juros possível para o nosso agricultor. Nós temos a Morfrota, que fala, né? Motor Frota. Motor Frota. O Paraná, que é uma demanda que nós vamos, através da Secretaria de Agricultura, o Roberto me colocando aqui, nós vamos trabalhar para ter 7 bilhões à disposição. Isso é muito bom para nós por dois motivos. Porque isso, obviamente, é um facilitador para os nossos produtores comprar equipamentos, modernizar a sua frota. Mas o Paraná é um grande produtor, é um grande fabricante de produtos agrícolas, né? Então, isso também nos ajudaria a gerar mais emprego aqui no nosso estado. Além do agronegócio, o governador Ratinho Júnior falou sobre geração de emprego, turismo e reforçou que, neste primeiro momento, estão cortando gastos do estado. Nós diminuímos secretarias, estamos diminuindo autarquias, estamos revendo os contratos do estado. Só um exemplo do Detran, de um contrato em uma economia de 12 milhões. Nós vamos fazer um balanço sobre isso, para que sobre caixa para os investimentos. Também esteve presente Felipe Mansur, superintendente-geral da governança, que falou de uma das principais obras para o Paraná, que é uma linha ferroviária que liga o Porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu. Um dos projetos que a gente pode citar e que tem sido falado pelo governador é muito emblemático para a nossa região, é a ligação do Porto de Paranaguá com a cidade de Foz do Iguaçu e daí com o Chile, para a gente fazer uma ligação do Atlântico com o Pacífico via ferrovia. Nesse projeto, nós estamos trabalhando fortemente, juntamente com o secretário Valdemar, secretário do Planejamento, para que nós possamos ter uma ligação e a gente tenha aí uma das malhas ferroviárias mais modernas do Brasil instaladas no Paraná. Isso vai ajudar muito os produtores rurais do Paraná, vai baratear o frete e vai fazer com que, além do canal do Paraná, do Panamá, que hoje é o único canal que liga o Atlântico com o Pacífico, que é na região central da América, nós vamos ter no Paraná também essa ligação Atlântico-Pacífico. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, também prestigiando o evento, ressaltou sobre a parceria entre o governo estadual e o governo federal. A gente tem conversado muito sobre a questão, o alinhamento do governo federal. Não adianta nós termos o sorriso do presidente Bolsonaro, temos o apoio, se a gente não tiver bons projetos, nós dependemos de bons projetos. Então nós estamos correndo atrás agora de elaborar esses projetos, para depois ter o pleito e ter condição, o ambiente político tem. Bolsonaro está alinhado com nós, tem apoiado as ações do nosso governador, mas nós temos que fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho. Isso com planejamento, com organização, preparando os projetos executivos para que a gente possa ter condições de captar esses recursos. Mas nós estamos muito otimistas com essa possibilidade, o Paraná tinha muito tempo, estava desalinhado das políticas nacionais, temos a condição de três senadores estarem próximos, na mesma agenda, e hoje nós temos uma agenda muito clara. Essa é importante. Não adianta nós discutir política, fazer aquilo e toda hora com o pires na mão, precisamos de uma agenda. Então nós temos uma agenda de infraestrutura, tem uma agenda na área de saúde, tem uma agenda na área de educação, alinhamento político para poder fazer, e naturalmente agora com muito planejamento, muita organização, nós teremos condições, utilizando essa força política para poder captar os recursos necessários para o Estado. Com informações para a TV Chopinzinho, o repórter Leandro César de Abreu. 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 Obrigado.